Talvez você tá dentro da tua caverna aí dizendo, Natália, pra mim acabou. Natália, eu não tenho força, eu não tenho ânimo, eu não tenho vontade. Eu desisto, eu não suporto mais, a minha história chegou ao fim. Aí Deus te trouxe até aqui pra você ouvir essa palavra. A tua história não chegou ao fim, a tua vida não chegou ao fim. É só um momento de muita dor, muita lágrima, mas vai passar. E você vai sair dessa caverna pronto pra prosseguir, pra avançar. Porque Deus marcou um encontro contigo aí dentro pra te renovar. Recebe-se, é pra você, declara. É pra mim essa palavra, Jesus. É pra mim esta palavra, Senhor. Deus trouxe pessoas até aqui pra dizer, vai passar. Tá pensando que esse momento vai te matar? Não. Deus ainda vai te usar e muito. Deus ainda tem promessa contigo. Deus ainda tem propósito na tua vida. Você lembra que Deus já... Arrava na basurinecata. Que Deus já falou com você. E Deus disse que dias melhores estão chegando. Que tempos melhores estão vindo. Ou por acaso você esqueceu. Ou por acaso você não se recorda daquilo que o próprio Deus falou ao teu coração. Deus tá dizendo pra você que ele tem promessa. Ele tem promessa contigo. Ele tem promessa na tua casa. Ele tem promessa. Olha aqui, com as obras das tuas mãos. Não vai acabar aí. Essa situação de adversidade vai passar. Porque Deus tem propósito contigo. Declara aí nos comentários. Deus tem propósito comigo. Declara pra tua alma entender. Declara pra isso ficar fixo no teu coração. Declara. Deus tem propósito comigo. Querido, quando Deus ele marca o encontro com Elias dentro da caverna. Deus ele faz isso. Sabe por quê? Porque Deus tinha propósito com a vida dele. Ou você acha que Deus ia simplesmente falar pra Elias que nada acabou. Pra que ele permanecesse em um sofrimento eterno. Pra que ele continuasse sofrendo a dor que ele estava sofrendo. Não. Deus foi lá porque tinha propósito. A história ia mudar. A dor ia passar. Ele ia cumprir os propósitos de Deus na face da terra. Deus tá dizendo pra você. Você não vai chorar pra sempre, não. Essa dor não vai latejar no teu coração pra sempre, não. Você não vai ficar dentro dessa situação pra sempre, não. Ela vai passar. Você tá entendendo? Outras situações difíceis na tua vida não passaram. Tem coisa que tu nem pensou que ia sobreviver. Tu não sobreviveu. Tem coisa que tu nem pensou que ia aguentar. Tu não aguentou. Tu não chegou aqui. Tu não tá de pé. Papai tá dizendo. Prepara aí o teu coração porque vai passar. Não estou eu prolongando aí os teus dias. Os anos de vida. Pra você viver no sofrimento, não. É porque eu tenho um propósito contigo e promessa vai te alcançar. Ah, você crê? Você crê? Então declara. Eu creio nessa palavra. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta... Ah, mas na bassoura é neca. Olha aqui. Quando o Senhor encontra Elias dentro daquela caverna, não é pra fazer com que ele viesse a permanecer vivo, sem propósito, sofrendo, chorando, prolongando o momento. Não. Era pra cumprir propósito. O Deus diz, Elias, levanta. Levanta porque tem gente esperando por você pra começar. Tem gente esperando por você pra ser levantado. Tem gente esperando pelo que vem das tuas mãos pra prosseguir. Papai tá dizendo assim pra você. Tem gente esperando por ti. Tu não percebeu ainda, não? Tem gente... Ah, mas na bassoura inecata. Olha aqui. Que Deus vai levantar através da tua vida. Tem gente que Deus vai levantar através das tuas orações. Tem gente que Deus vai salvar através da tua intercessão. Tu não percebeu, não, que o inferno está vindo com fúria pra cima de você, porque aí, neste lugar, você é instrumento de Deus. Declara aí. A minha vida é instrumento de Deus. Declara. Pra você mesmo entender, porque tem hora que parece que você esquece. Declara aí. A minha vida é instrumento de Deus. A minha vida é instrumento de Deus. Papai tá dizendo, você não tem ideia das vidas que ele ainda vai levantar através das tuas palavras. Você não tem ideia. Olha aqui, das pessoas que ele vai transformar através da tua vida. Você não tem ideia da obra que ainda vai acontecer através de você. Papai tá dizendo pra ti, esse momento de grande angústia. Esse momento de grande dor. Esse momento de muitas lágrimas, de indecisões, insegurança. Perturbação de mente, confusão no teu coração. Papai tá dizendo, vai passar. E o propósito dele na tua vida, na tua história, vai se manifestar. Tá entendendo? Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Ele tá dizendo, vai passar. Você não tem ideia do que eu vou operar. Através da tua vida, eu vou salvar. Eu vou curar. Vou libertar. Deus tá dizendo pra ti, levanta. Levanta, porque a caverna não é pra morar dentro. É só pra descansar. Você tá entendendo? Deus até te permite chorar. Deus até te permite, olha aqui. Por um momento, passar por fraquezas. Você é. Não quer falar com ninguém. Não quer encontrar nada. Deus até permite. O que ele não permite é você ficar aí pra sempre. O que Deus não permite é você morar na caverna pra sempre. O que Deus não permite é você pegar os dons e os talentos que ele te deu e enterrar aí pra sempre. Ele tá dizendo, a tua vida é minha. E eu vou te usar sim. Estou eu te tirando de um momento difícil. Estou eu mudando a tua história pra te colocar no centro da minha vontade. Onde eu vou te usar. Te prepara. Vai ter gente grande, olha aqui, sentando pra te escutar. Você tá entendendo? É pra você. Declara. Deus tá falando comigo. Declara aí. Deus está falando comigo. Vai ter gente grande sentando pra te ouvir. Vai ter gente grande, olha aqui. Indo até você pra receber o que você tem de melhor. É. Porque vai ter gente tendo muita coisa, mas não vai ter o que você tem. Essa unção, essa autoridade, esse poder. E Deus tá dizendo, não vai ser um momento de fraqueza na tua vida. Que vai botar tudo isso por água abaixo. Não vai ser um momento de fraqueza na tua vida. Que vai fazer com que tudo aquilo que você trabalhou até aqui dentro da tua casa, olha aqui, vá a naufrágio. Não vai ser esse momento de tristeza. Que vai fazer com que tudo aquilo que você construiu na presença do Senhor, seja completamente quebrado. É. Deus tá dizendo pra ti que você, hoje, agora, está sendo restaurado. Porque ele tem propósito. Porque ele tem promessa. Porque ele é contigo nesse lugar. E ele tá dizendo que vai ter gente que através da tua vida vai se levantar. Então o primeiro a ser restaurado aqui nesse lugar é você. Deus tá começando a obra em você, Erevanamanabassoriá. Deus te encontrou dentro da tua caverna de dor. Deus te encontrou dentro da tua caverna de desistência. Deus te encontrou no meio das tuas lágrimas. Deus te viu dentro deste banheiro falando com ele. Onde ninguém podia te ver. Deus te viu chorando, lavando a louça lá naquela pia. Onde ninguém se importava com você. Deus tá dizendo que onde ninguém te enxergou. Deus te viu. E ele tá dizendo, te prepara porque mais um momento difícil vai passar. E você vai sair daí pra tomar posse das promessas que já estão por chegar. Você tá entendendo? Deus tá falando pra você. Não acabou não, minha filha. Não acabou não, meu filho. Eu sou contigo. Não acabou não. Eu tô operando. Eu tô fazendo. Vou botar muita coisa no lugar. Vou transformar. Vou restaurar. Vou salvar. Você vai libertar. Aquieta o teu coração. Que o que hoje parece um pedaço do inferno, ainda vai ser um pedacinho do céu. E você vai comemorar. Deus tá dizendo que tá fazendo uma grande obra dentro da casa de alguém aí agora. Recebe. Toma posse. Deus está fazendo uma grande obra dentro da tua casa. Deus está fazendo uma grande obra dentro da tua família. Ele tá dizendo, tu não lutou até aqui pra você. Agora cair no fracasso, não. Você olha aqui no orou, jejuou, buscou, fez propósito, orou, esperou pra agora. Você se sentir um fracassado, como tudo aquilo que você fez não adiantou, não. Papai tá dizendo, vai ter resultado. Vai ter resultado. E sabe qual vai ser esse resultado? Vai ser resultado de vitória, resultado de milagre, resultado de salvação. Declara aí nos comentários. Declara aí. As minhas obras serão recompensadas. Porque Deus é fiel, querido. O que é pra você receber lá na eternidade de glória, é na eternidade de glória que você recebe. Mas o que é pra você receber aqui na face da terra, te prepara. Porque é aqui na face da terra que Deus vai botar na palma da tua mão. E Deus tá dizendo pra você que por estes dias, está vindo frutos pra tua vida. Por estes dias, estão vindo frutos pras tuas mãos. Coisa que você não provou ainda. Coisa que não chegou na tua casa. Coisa que você ainda não testemunhou. E que talvez você tava pensando que nem sequer chegaria. Deba na bassoria. O papai tá dizendo, vai chegar. Tem alguém que tava em oração na presença de Deus hoje à tarde. E tava dizendo, Deus, a única coisa que eu queria era isso. A única coisa que eu queria era isso, Senhor. Pra que eu saiba que o meu trabalho não foi em vão. Pra que eu saiba que eu não tenho me esforçado em vão. Não tenho buscado em vão. Papai tá dizendo, é isso? Então te prepara, porque tá chegando. Deus tá te concedendo. É. Enquanto você tava orando e chorando. Ele tava ouvindo e anotando. E ele tá dizendo que o resultado que você tá esperando vai chegar. Tá pensando o quê? Que só porque alguém te prometeu alguma coisa e não cumpriu, Deus vai fazer da mesma maneira? Não. Deus vai te surpreender. Prepara o teu coração. Eu não sei quantas promessas não cumpridas você carrega no teu peito. Não sei quantas decepções você tem passado nos últimos tempos. Eu não sei quanto tem machucado a tua alma. Olha aqui. Mas Deus tá dizendo pra você, com ele é diferente. Você não trabalha em vão, tem recompensa pras tuas obras. Você não espera em vão, ele surpreende o teu coração. É. No meio da tua humilhação, o Senhor, ele te honra. Você tá entendendo? Recebe aí em nome de Jesus. Toma posse desta palavra. Coisa linda é o que Deus vai fazer na tua casa. Olha que tremendo é o que Deus vai fazer na tua vida. E através da tua vida, vai ter gente sendo levantada, transformada, liberta. É. Vai ter gente alcançando salvação. Porque Deus tá dizendo, você não tem chorado e nem esperado em vão. Ele vai honrar. Ele vai recompensar as obras das tuas mãos. Você crê? Você toma posse. Porque você não vai servir a Deus aí sozinha, não. Tem gente que tá dizendo assim, mas Natália, você não sabe há quanto tempo eu sirvo a Deus? E há anos eu clamo por isso. Você não sabe há quanto tempo eu entro na presença do Senhor chorando. E nada aconteceu em relação a isso. E papai tá dizendo, prepara. Porque por estes dias, ele tem armado, queridos. Ele tem arquitetado. Deus tem feito, sabe? Sabe como quem prepara algo pra verdadeiramente pegar? Sabe quando você coloca uma, 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 quando você coloca algo pra, 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 pra pegar algo que tá em movimento? Pois é, Deus tá dizendo, tem alguém que tá em movimento, indo pra longe da presença dele e tá te preocupando. Porque estes dias tem se agravado. E Deus tá dizendo, estou eu botando diante desta pessoa. Ele tá colocando diante dessa pessoa, sabe? Algo, meu querido, minha amada, que você vai ver, é, preso naquilo que é do Senhor. Deus tá dizendo, ele tá pegando, ele tá prendendo, se for preciso, até com anzol, nas narinas, mas ele vai trazer. Deus tá dizendo pra você, te prepara. Que aquilo que há anos você tem pedido, clamado, por estes dias, vai acontecer. É tempo de salvação e libertação na tua casa. Se você crer que você não vai, olha aqui, proclamar essa salvação sozinho, você não vai ter essa fé sozinho. Quem tá dentro do teu lar, quem tá do teu lado, quem tá debaixo do teu teto, quem tá contigo, aquela pessoa que você tem apresentado a Deus, também vai ter um encontro dos céus. Te prepara, te prepara que o culto de ação de graça vai ser completo. Quem antes tava do lado de fora, vai pro lado de dentro. E quem tava debochando, rindo e zombando, vai tá adorando do teu lado. Porque Deus tá dizendo pra você, aquieta o teu coração, porque dentro da tua casa ele tá salvando. Ô, ele tá entrando com um milagre aí. É, é milagre pra tua vida, é milagre pra tua casa. Você não tem chorado em vão. Até as tuas lágrimas Deus colheu. Até as lágrimas que você não queria deixar rolar, lembra? Porque você não queria que as pessoas percebessem que você tava chorando. Limpar a lágrima no canto do olho. Aí Deus viu. É, e ele tá dizendo assim, fala pra ela, fala pra ele. Que eu já tô trabalhando. É coisa linda. O que tá chegando de Deus pra tua vida. Te prepara pra receber. Anima aí. Anima o coração. Porque é coisa tremenda. Você crê, toma posse, recebe e entende que essa palavra foi pro teu coração. Então, confirma aí nos comentários com o teu amém. Glórias a Deus, queridos. Eu quero orar juntamente com você, tá? Eu quero orar contigo nessa hora. Mas antes, eu quero falar pra você do Projeto Tel. Quem não se inscreveu ainda no Projeto Tel, vai lá. Cadastra o teu e-mail. Que dia 22 de abril, às 20 horas, nós temos encontro, tá? Projeto Tel é um treinamento espiritual online. Dia 22 de abril, você vai estar comigo. 100% online, 100% gratuito, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser um canal de benção pra tua vida, tá? Certo? Eu vou deixar nos comentários. Olha aqui na descrição do vídeo. Que eu vou deixar o site, que é www.projetotel.com.br Entra lá, cadastra o teu e-mail e participa, tá? Saindo aqui, eu vou deixar uma oração lá no Telegram. Quem não me acompanha lá, acompanha aí. Natália Leandro Oficial. Daqui porquê eu tô entrando lá e eu te quero comigo, tá bom? Porque tem muita coisa boa chegando pra gente e quanto mais perto, melhor. Tá certo? Deixa eu orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença. Pra te adorar, glorificar, bem dizer o teu santo nome. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos sustentou até aqui e nos faz entender que tempos melhores estão por vir. Coisas maiores e melhores estão por chegar. Eu quero apresentar a cada um que aqui está e quero declarar a salvação dentro do lá, milagre dentro da casa. Transformação em vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro o milagre e a resposta que você tanto, tanto, tanto tem esperado no Senhor. Recebe aí do outro lado. Porque essa vitória já é tua. Declare aí nos comentários. Essa vitória já é minha. Essa vitória já é minha. Essa vitória já é minha. Recebe aí em nome de Jesus, se você crer. E já confirma nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos. Corre lá no meu Telegram. Se não tem, baixa pro teu celular. Se já tem, coloca Natália Leandro Oficial. Tá bom? Olha aqui nos comentários que eu vou deixar pra você o link. Tá certo? Pra você ir direto pra lá. E participa do meu canal, que eu vou deixar algo especial pra gente daqui a pouco lá no Telegram também. Tá bom? E no Telegram você pode baixar direto pro teu celular. Às vezes você tem dificuldade de baixar nas redes sociais, né? Quando você tá no meu Telegram, o que eu mandar, você já baixa no teu celular. O que eu enviar pra você, diretamente vai pro teu celular. Então, corre no Telegram agora que eu tô te esperando. Tá bom? Beijo no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém? Tchau.